Apesar do então presidente José de Paula ter ido à prefeitura, o mesmo ainda sofre um processo no legislativo do município. Nesta quarta-feira, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara de Vereadores emitiu um parecer dando procedência ao recurso impetrado pela vereadora Sabine Guizem. Agora segue para aprovação ou reprovação dos vereadores no plenário da Câmara. Na sessão da próxima segunda-feira, Alex Santana, agora presidente da Câmara Municipal, declarou contrário ao processo. De acordo com ele, a mudança de governo atrasa a cidade e mesmo Alex tendo a possibilidade de vir a ser prefeito interino do município, caso José de Paula seja destituído do poder, disse que tudo não passa de conflitos políticos. É uma situação muito desagradável, o vereador José de Paula está passando uma situação muito conturbada com esse processo. Hoje será impostado o prefeito do município e nas próximas semanas tem esse processo aqui em andamento nessa Casa de Leis. A minha posição é que eu sou contra, totalmente contra essa argumentação que entraram contra o vereador José de Paula, porque a gente vê que não procede, pois já aconteceu coisas piores aqui nessa Casa de Leis e nada aconteceu. Agora, por interesses políticos ou partidários que estão fazendo essa ação contra o vereador José de Paula. Se fosse vir ao meu lado, pois eu vou ser, assumir como presidente dessa Casa, eu poderia estar a favor, porque se eu for favorável, eu serei prefeito do município, mas eu não quero ser prefeito dessa forma, é errado o que eles estão fazendo, a minha posição é contrária a essa situação. Então, eu acredito que será resolvido da melhor forma possível, mas o meu posicionamento é o contrário da situação que a vereadora Sabine está fazendo contra o vereador José de Paula Martins. O vereador Ardigo disse que é necessário, neste momento, ter união. Hoje, o presidente da Câmara não é nem mais o José de Paula, o senhor José de Paula, que ele vai assumir a prefeitura do município de Rolândia hoje. Então, vai causar mais uma grande confusão agora, porque na próxima segunda-feira podemos ter um novo prefeito. O que acontece? O que passa isso na cabeça de todos os cidadãos aqui da nossa cidade? Isso vem acarretando muitos problemas que não vêm em recurso, a cidade está parada, a saúde está em péssimas condições, vários postos sem telefone, faltando remédio nos postos, tudo isso por causa de briga política. Enquanto o Rolândia não tomar uma vergonha na cara, os políticos aqui não parar com briga política, a cidade vai continuar esse caos e, infelizmente, quem paga a conta é o cidadão de nosso município, infelizmente. O parecer emitindo procedência no recurso de Sabine foi assinado pelos vereadores Valdemar Moraes, relator, e por Enéas Galvão, membro da comissão. O presidente, Odir Polaco, fez um relatório não aprovado por seus companheiros, julgando improcedente o recurso da vereadora. Isso é um embrolho que vem faz tempo aí, né, que eu falo que é mais uma coisa pessoal do que um problema da casa, mas, enfim, vai sobrar para a casa resolver. O que eu vejo é o seguinte, como o presidente da comissão, ontem teve a última reunião que era determinado para isso, e o Valdemar apareceu com outro relatório, normal, explicando o ponto de vista dele, e eu não assinei porque eu apresentei também outro relatório. Porque quando, do processo, o juiz determinou o quê? Que se siga o regimento interno da casa. Ele não falou para seguir a Constituição, não, siga-se o regimento da casa. O regimento da casa é claro, e dizendo que aquilo, que o requerimento não é a proposição. Mas daí se criar, não, mas isso aqui pode ser, pode ser, não, pode ser não. O regimento é claro, tanto que eu comentei na reunião. Se não for para seguir o regimento, rasga o regimento, segue outros, segue outros. Se a casa tem um regimento, tem uma regra para seguir, ela que siga, isso poderia ser com qualquer um que estivesse na presidência. Não é questão do Zé estar na presidência hoje, poderia ser com qualquer um. Tem que seguir o regimento. Então, eu vou seguir o regimento. Pode até acontecer, de quem votar a favor, que siga esse processo, ele venha a causar uma advertência e pode até causar decoro parlamentar. Porque você está descumprindo o que você jurou dentro da casa. Ou seja, você está descumprindo as suas regras aqui. Você está fugindo por um ato político. Não é por um ato lei. E a lei está clara, é só você pegar o artigo 100 e vocês vão ver. Para ser aprovado ou reprovado, o parecer precisa da maioria simples, ou seja, metade dos votos dos vereadores presentes, mais um. Se os 10 vereadores participarem da próxima sessão, 5 votos serão suficientes para a confirmação ou a derrubada do parecer. 5 votos serão suficientes para a confirmação ou a derrubada do parecer.